Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas Para Violinistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre a corda Alfa Yui ou Alfa Ye, como você quiser chamar, da marca Thomastik Infeld. Bom, primeiro para começar esse vídeo eu já quero fazer um disclaimer aqui para você, avisando que a gente não tem nenhum patrocinador aqui do canal para poder falar assim, olha a gente recomenda a compra da corda nesse site, nesse vendedor, ok? Por que? Nós não temos nenhum patrocinador, existem vários lugares que podem ser comprada essa corda aqui. Se, quando você estiver assistindo esse vídeo, alguém resolveu patrocinar a gente, fazer algum negócio com a gente aqui, na descrição do vídeo vai ter o link para você comprar algum lugar que a gente recomenda, mas até o momento não. Outro ponto, antes de começar esse vídeo, que eu vou falar é, cuidado, porque esse vídeo é a minha opinião mediante a quando eu usei essa corda aqui no meu violino. Não é uma ficha técnica, não é uma avaliação técnica da corda, não. É a minha opinião no meu violino que eu vi essa corda funcionando, então eu posso falar para você com base nisso. Por que eu estou falando isso? Porque cada violino pode responder de uma maneira, principalmente nas cordas mais top de linha. Nas cordas mais simples, como essa daqui, não faz tanta diferença, ok? Bom, eu começo esse vídeo aqui falando para você que essa corda aqui, ela é um excelente custo-benefício, tá bom? Ela é ótima para estudantes de violino e quem quer dar uma economizada. Eu, às vezes, se eu estiver muito apertado naquela hora que eu estou precisando trocar de corda, estou muito apertado, muito apertado, eu vou lá e compro uma corda dessa. Das cordas de entrada, das cordas de 200 reais, 250, né? Essa daqui é a minha preferida, ok? Cordas de 200, 250 reais eu estou falando. Ricardo, mas por que um custo-benefício? O quanto ela custa, pelo quanto ela dura e pela qualidade que ela entrega, tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não testei outras marcas dessas que vocês vão fazer aqui, deixar aqui nos comentários. Inclusive, deixa nos comentários aí qual corda você está usando hoje para a gente ver, ok? Eu não testei, ah, Spirit, ah, não sei o que, ah, não sei o que lá. Não, eu gosto muito. Já faz anos que eu toco violino e venho testando várias cordas. Então, eu cheguei à conclusão que eu gosto mais sempre das cordas da marca Thomas Tick-Infeld. Eu gosto mais do que das cordas da Pirastro, beleza? Eu não testei essas outras marcas, mas eu já vi em violinos de outras pessoas, em violinos de alunos. E eu continuo achando que essa daqui é melhor do que essas outras cordas de 120, 180 reais. Eu acho que ela é melhor do que essas outras. Serve para violino chinês, Ricardo? Bom, essa corda aqui serve. Você recomenda? Sim. Mas antes de eu te dizer por que que eu recomendo, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ser meu aluno, tem link na descrição do vídeo aqui para você entrar no meu curso. Tanto para professores, uma capacitação de professores, ou para aluno de violino. Tem link na descrição, você pode saber mais aí, valores e tudo mais. Pode chamar no WhatsApp e a gente tirar suas dúvidas por lá também. Sim, claro, eu recomendo todos que puderem que coloquem isso daqui, essa corda, em violinos mais simples, como violino chinês, violino eagle. Os violinos de entrada somados, aliados aos ajustes corretos que devem e necessários que devem ser feitos no violino. Tem vídeo aqui no canal sobre ajustes necessários, ajustes milagrosos para o seu violino. Aliados a uma corda dessa daqui, você vai obter uma melhor performance do seu violino. Ok? Não adianta você colocar uma corda top de R$700,00 e o seu violino não tem um bom cavalete, não está bem ajustado o cavalete, não está ajustado a alma. Enfim, vários ajustes que você precisa fazer. Para quem que serve essa corda aqui? Para todo mundo que tem um violino de entrada, quer um som mais delicado, um som mais suave, mais potente ao mesmo tempo e com uma durabilidade muito boa. Ela tem também um lado negativo para mim. Mas antes de falar do lado negativo, para você, eu queria dizer que você pode, por apenas R$6,99, se tornar membro desse canal aqui, assinante do canal Dicas para Avelinistas e obter descontos exclusivos nos nossos cursos e também acesso a vídeos e conteúdos exclusivos aqui no canal. Que você sendo assinante, eles aparecem liberados para você que é membro assinante aqui do canal. Então, se informa mais sobre isso aí também na descrição, ok? Bom, para mim o lado negativo dessa corda, para mim, no meu uso, no meu dia a dia, é que ela dura muito pouco para mim. Então, no meu uso, que eu toco no orquestra sinfônica de hidratuba, dou aulas todos os dias de violino, estudo e tudo mais, ela dura mais ou menos 2 a 3 meses, estourando 3 meses, estourando 3 meses, muito boa, tá? Por 2 meses ela fica muito boa, potência, qualidade, brilho, etc, muito boa. Depois disso, ela já começa a perder. E uma coisa que acontece quando as cordas estão ficando velhas, às vezes começa a vibrar. Você começa a sentir uma vibração, um zunido no violino, pode ser corda velha também, presta atenção. Já aconteceu isso com você? Deixa aí nos comentários, comigo já aconteceu. De ficar um zunido no violino e era corda velha, quando eu troquei, acabou. Mas, tem um porém, para quem toca só na igreja, por exemplo, por exemplo, o meu pai, ele toca só na igreja. Então, eu recomendo para ele usar essa corda, ele compra dessa corda aqui. Eu também sempre compro, às vezes eu compro 3, 4 jogos dessa e deixo aqui. Ah, a minha corda é muito boa, ficou ruim, eu não estou com dinheiro para comprar. Eu boto uma dessa daqui e uso 2, 3 meses ali até poder comprar uma melhor. Voltando ao assunto que, para o meu pai, essa corda aqui, para quem só toca na igreja, por exemplo, pode durar até um ano, até um ano e meio, muito boa. Então, eu acho que é um excelente custo-benefício por esse motivo. Você pode, por exemplo, comprar um jogo de se você só toca num nível muito iniciante, ou se você... Para os meus alunos também, essas cordas duram 2 anos, 1 ano e meio, tá bom? Então, se você toca num nível muito iniciante, ou só na igreja, ou toca muito pouco, essa corda vai durar pelo menos um ano, 1 ano e meio para você. Então, você pode facilmente comprar ela parcelada no seu cartão em 10 vezes, porque ela vai se pagando ao longo do tempo, ok? Então, essa daqui é a minha opinião sobre a corda Alpha Yui para você. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, se você gostou ou tem uma outra opinião, deixa aqui nos comentários.